Olá pessoal, seja bem-vindo. Pessoal, eu vou fazer um primeiro comentário hoje. É sexta-feira, não é dia de falar muito não. E antes de eu fazer o meu comentário de hoje, eu vou soltar esse vídeo aqui. Não sei se vocês estão vendo bem. Representa bem o que eu vou falar. Tá aí duas coisas que eu não sabia? Uma que eu era corno, outra que o defunto falava. Estava me desafiando, cabra safado. Eu? Desafiando? O senhor? Responda, em vez de ficar perguntando. Falou comigo ou não falou? Não engana, patrinha. Pessoal. Isso é uma brincadeira aqui. Isso é uma brincadeira aqui sobre o comportamento do Bolsonaro. Meu Deus. Como é que pode uma nação como o Brasil, um continente no nosso país, ter uma pessoa dessa, igual esse Bolsonaro? E o pior não é o só que não é só o Bolsonaro. O pior... é os imbecis que vão atrás desse cara, atrás dessa onda. O Bolsonaro nunca dá adentro. O cara é muito frouxo. Esse cara não tem preparo pra ser nem cínico de nenhum condomínio. imagina ser presidente de um país desse. É inacreditável. E todo mundo tem o direito de brincar, de zoar com ele, porque ele é muito cômico. Esse cara é demais. Deu uma de um pitbull raivoso na Avenida Paulista, no dia 7, espumando pela boca aquele pitbull furioso morrendo de fome, sabe? No dia 8, o cara pede desculpa, foi mal interpretado, ele não assume que ele é incompetente, ele não assume. O Bolsonaro, pessoal, não tem como uma pessoa em sã consciência não tem como definir a personalidade desse senhor. Porque ali não tem personalidade definida pra gente vir aqui e falar pra vocês, olha, a personalidade do Bolsonaro é essa. Não tem, não tem como. Não tem como. Eu acho que nenhum psicólogo ou psiquiatra consegue definir a personalidade do Bolsonaro. O cara é um frouxo. é daquele tipo que ele acende o pavio da bomba e sai de perto, corre de perto. Aí os trouxas que ficam próximo à bomba é que vai ser atingido quando ela explode. Muitos, entre eles, eu vou citar o último agora, esse tal de Zé Trovão aí. Bolsonaro deu as costas pra ele como deu as costas pra outros bolsonaristas que achavam que estão do lado do Bolsonaro era intocável. E já vimos durante esses dois últimos anos que a pessoa que está do lado de Bolsonaro fica mais vulnerável do que nunca. Se a pessoa que quiser ser intocável tem que se afastar do Bolsonaro. Porque Bolsonaro é desse tipo. Se ele está caindo no abismo, ele segura na mão de quem estiver do lado pra cair com ele. Agora eu fico pensando qual que é a próxima desculpa que esses bolsonaristas vão usar como argumento pra continuar torcendo por um cara desse. Porque eu tive presente na manifestação do dia sete na Paulista as pessoas entram em contradição direto porque as pessoas falavam eu sou Bolsonaro eu sou pelo Brasil. Existe uma grande diferença ou você torce pelo Bolsonaro ou torce torce pelo Brasil porque não é possível tanta ignorância achar que se tiver apoiando o Bolsonaro está apoiando o Brasil e é duas coisas totalmente distintas uma da outra. O Brasil será que esse povo não percebeu que o Brasil com o Bolsonaro está se afundando está descendo a ladeira no mercado internacional para as outras comunidades para a comunidade internacional ou uma coisa ou outra o bolsonarista tem que cair na real tem que assumir agora eu fico fazendo uma pequena comparação porque as pessoas que defendem tanto o Bolsonaro tem a mesma personalidade do Bolsonaro ou seja não tem personalidade definida porque do jeito que o Bolsonaro falou com tanta raiva do Supremo e xingou os ministros e no outro dia fez igual esse esse rapaz dessa série aí que eu achei muito engraçado por isso que eu trouxe aqui para vocês na frente do ministro ele pede desculpa ele se empurrou nas calças que foi desculpa que foi mal interpretado assim mesmo se você prestar atenção são os bolsonaristas se você questionar qualquer um bolsonarista eles não vão te responder eles vão falar você é comunista eles vão achar que te chamando de comunista estão lhe atingindo porque quando a gente pergunta se eles porque eles são bolsonaristas para eles é uma ofensa mas eles não assumem que estão do lado errado acham que está do lado do bolsonaro significa estar do lado do brasil e são coisas totalmente opostas não é possível não é compreensível para uma mente humana uma mente que pense uma mente normal achar que está com o bolsonaro é porque está a favor do brasil bolsonaro já provou que além de não ter personalidade além de ser um covarde além de ser um borra bosta borra botas dos militares esse mesmo é os seguidores deles desculpa falar dia 7 passou hoje é dia 10 não houve mudança nesse país depois de ter destinado tantos venenos ali na avenida paulista naquele comício ele se acovardou agora o que eu queria porque bolsonaro é exemplo para os bolsonaristas tudo bem eu gostaria muito que os bolsonaristas seguissem o exemplo dele quando ele se ajoelhou praticamente teoricamente na presença do supremo tribunal federal quando ele foi igual um cachorrinho vira lata lambendo os pés do dono esse mesmo ele fez em relação ao Alexandre de Moraes que ele destilou tanto veneno contra o ministro mas na presença do ministro eles borram nas calças que super herói é esse que super herói frouxo é esse quando está junto com os seus ali em comício é o João quando se vê só é a Maria então é muito difícil entender o que se passa na cabeça desse presidente nosso presidente entre aspas nosso não vi vantagem o Brasil só perdeu com aqueles comícios raivosos dele eu acho que o Bolsonaro tem que passar pelo tratamento urgentemente a família dele tem que levar ele para fazer um tratamento em algum veterinário porque ele precisa passar ele precisa tomar aquela injeção que damos em cachorro que está com aquela doença da raiva do cachorro porque é isso que está acontecendo com o Bolsonaro o Bolsonaro não pode estar com essas atitudes e as pessoas e está decepcionando não é a mim que eu já conheço o perfil desse tipo de gente mas ele decepciona os bolsonaristas ficam com vergonha se empolga naquele momento acha que ele é o cara acha que ele é o salvador da pátria de repente ele se acovarda e além de se acovadar ele não se cala ele vai pedir desculpa ô ministro desculpa eu fui mal interpretado ô isso não é papel de homem Bolsonaro você tem que se decidir de que lado você está não faça isso você está sendo motivo de chacota no mundo todo e através desses absurdos seus nós brasileiros também estamos sofrendo é chacota a imprensa internacional acha que todo brasileiro é igual a você não faça isso pelo amor de Deus e você bolsonarista não fique com vergonha pela atitude de covarde que ele teve porque eu e você nós sabemos que ele é um covarde ele só late quando está junto da turma dele aí ele late mesmo mas quando ele se vê só ele coloca o rabo entre as pernas e fica pianinho caradinho é uma vergonha além de ser incompetente como um administrador ainda tem esse desvio de personalidade então fica aqui o meu na verdade é o meu barato fica aqui a minha zoação para o Bolsonaro através desse vídeo que eu acredito que vocês podem ter visto aqui então sinceramente eu tenho mais que zombar tenho mais que sorrir e tirar barato da cara de todos vocês Bolsonaro porque não é possível uma hora vocês vão acordar tá bom então isso aqui fica aqui esse vídeo pessoal hoje é sexta-feira é eu quero deixar aqui um abraço pra uma mãe falei e o Nando também eu quero falar eu quero deixar aqui um abraço pra vocês e dizer que falar que foi legal ter a companhia de vocês na manifestação do dia sete e dia doze estaremos juntos novamente na paulista e você bolsonarista não se incomode com o que o bolsonar faz com ele com o que ele fez agora ontem na presença do ministro o cara é tão covarde olha só bolsonarista olha só o seu mito é tão covarde que ele foi pedir arrego sabe pra que ele foi pedir arrego para o Michel Temer ele mandou um avião da FAB vir buscar o Michel Temer de Brasília aqui em São Paulo foi se esconder atrás do Michel Temer porque é amigo sabemos que o Michel Temer é amigo do Alexandre de Moraes então ele foi pedir arrego foi pedir seguro foi pedir arrego ao Michel Temer com medo de tomar umas palmadinhas no bumbum do Alexandre de Moraes agora vê olha só eu não vou nem levar em consideração o custo que isso não foi pro cofre público mandar um avião só pra vir buscar o Michel Temer Michel Temer sozinho dentro do avião daquele olha o custo que isso não dá pro erário mas eu não vou nem levar em consideração isso eu tô achando engraçado a atitude dele igual uma criança mimada sabe que o pai que fala 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 o pai dá um grito ele corre se esconde embaixo de um armário de um móvel de alguma coisa assim mesmo foi Bolsonaro meu que vergonha cara que vergonha foi o cúmulo do absurdo Bolsonaro bolsonaristas outra coisa que eu vou pedir pra vocês aprendam a ter argumento quando alguém for questionar você na rua por que você é bolsonarista porque já encheu o saco todo mundo pergunta a um bolsonarista por que você é bolsonarista e lá vem você você é comunista não para com isso não só existe bolsonarista e comunista não nesse país procure ler um pouco mais procure se interar um pouco mais pra que você tenha argumento pra rebater qualquer pergunta dessa que nós fazemos pra você na rua por que você é bolsonarista é uma pergunta tão simples dessa e vocês nunca sabem responder uma questão dessa tão simples então fica aqui o meu agradecimento por você que está vendo esse vídeo desejo um bom final de semana eu gostaria muito que na próxima semana bolsonaro não nos envergonhasse mais era o que eu gostaria mas eu sei que isso não é possível é impossível bolsonaro passar um dia sem causar vergonha se ele é um pitbull se ele é um alesse a única coisa que eu tenho certeza que muitos brasileiros já caiu na real e viu que uma coisa nós temos certeza que ele é covarde isso ele é tá bom tchau pessoal tchau pessoal bom final de semana para vocês e um bom final de semana especial para todos os bolsonaristas que vêem esse vídeo aqui falou tchau beijo tchau tchau tchau